O que é que eu tenho mal? Em minha defesa, não fui eu que me disputei. Partiram-me mais ou meio, ok? Ok, ok, ok. Mas foi engraçado de ver. Eu rimo um bocadinho aqui. Um dos nós foi, cara. Foi preciso dar tudo por tudo, mas o gás morto. E o outro? O outro continua lá. Yeah, arranquei um tiro. O que é que eu tenho? Que raios. Eu bem queria conseguir mandar tiros em Tiger 2 e matá-los facilmente. Onde é que anda o meu ITFS? O inimigos foram destruídos. O gás está atrás daquela casa ou não? A princípio era. Mas não tiro para lá, vê o que é que faz. Olha, acertei-lhe. Mas não fez nada. Está ali o Tiger 2. Olha. O gás também me estava a ver. O filme é nesse vídeo do T32, que foi há um ano atrás. Eu gosto de estar boi chateado com as cenas das ervas. E eu por si. Mas esse requer ter uma floresta toda no tanque. As cenas das ervas é boi lem. E a cena... Olha, tem um gás, tem um gás, não? A cena mais estúpida da cena das ervas é que algumas ervas... Ali! Mataste. Outro! 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 Mais longe. Ah, está do outro lado da moto. F***. Avião aí para ti. Avião aí para ti. Ou algo de género. Um garoto de tudo. Alguém. Talvez seja russ. Uh... NICE! Ou um Fog Wolf. Não é para ti. Um light-tank qualquer nascida. Vamos morrer agora, vamos correntinha. Vamos! Got it! Vamos manter a pressão. A vitória está perto. O inimigo foi destruído. O inimigo está procurando a barreira. O inimigo está procurando a barreira. Varia! Inimigo está procurando. Esqueixa a mapa. instances de 37.000 metros. Os motores foram roubados para o país.